Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Ações comunitárias, saúde e educação foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Câmara faz homenagem aos 100 anos de fundação do Lions Club Internacional. Parlamentar visita a PAI e garante apoio ao pedágio da entidade. Hoje é sexta-feira, 9 de junho de 2017. O TVL Notícias está começando. Permita que na Câmara, projeto de lei que proíbe construções públicas de pequeno, médio ou grande porte em área abaixo da cota enchente de 10 metros. Proposta de autoria do vereador Adriano Pereira aguarda aparecer da CCJ. O mesmo acontece com o projeto de lei do vereador Ito, que obriga os cemitérios privados da cidade a disponibilizarem cadeira de rodas e andador aos visitantes. Se receberem pareceres favoráveis, os projetos vão à votação no plenário da Câmara. O vereador visita a PAI e incentiva a população a participar do pedágio beneficente da entidade. O vereador Almir Vieira foi recebido pelo vice-presidente da entidade. O pedágio será neste sábado. Os últimos foram para aquisição de veículos para transporte de alunos. Mas, desta vez, os valores arrecadados serão utilizados na manutenção da associação. Na parte geral, da manutenção, no reparo de telhado, do ginásio, eventualmente na parte cá, e na aquisição de equipamentos para alunos. A gente está precisando comprar alguns tipos de equipamentos, então já vamos aproveitar. E os valores que, eventualmente, sobrarem ficaram no caixa para uma reserva. Na oportunidade, o vice-presidente adiantou que toda ajuda é bem-vinda. E a entidade está precisando de voluntários para trabalhar no pedágio. O pedágio vai ser agora no sábado, a partir das 8 às 13 horas na cidade. Nós temos 26 pontos na cidade, nas sinaleiras, para arrecadação. Então, fica fácil. A pessoa que mora na Garcia, por exemplo, pode trabalhar na Garcia. Temos três pontos na Garcia. Quem morar é de Bava Norte. Temos pontos de Bava Norte. A pessoa pode fazer o contato com a entidade no fone 3323-0000 e pede para que se inscreva no pedágio que ele já cai na pessoa indicada. Durante a visita, o vereador Almira adiantou que a Câmara estará trabalhando no pedágio através da Escola do Legislativo. E adiantou ainda que a sua equipe de gabinete também estará à disposição. Já não é a primeira vez que nós visitamos a PAE. A gente está sempre atendendo os pedidos quando possível. Estamos aqui. E agora, como o sábado vai ter o pedágio deles, eu coloquei a minha equipe, meu gabinete, à disposição de poder estar ajudando a entidade. Até porque a gente sabe do trabalho magnífico e belo que eles fazem aqui. Então, eles vão fazer esse pedágio. Eu coloquei minha equipe, a Escola do Legislativo também vai estar fazendo isso aí. para poder ajudá-los a angariar recursos para poder trabalhar na manutenção da área, trabalhar nas diversas áreas que têm necessidade dentro da própria PAE. O time de basquete masculino de Blumenau tem um jogo decisivo hoje à noite pela semifinal da Liga Ouro. A equipe blumenauense precisa vencer o Botafogo do Rio de Janeiro para forçar uma quarta partida. O jogo é hoje, 8 da noite, no ginásio do Galegão. O valor do ingresso é de R$ 10,00. Veja depois do intervalo. Ações comunitárias, saúde e educação foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Câmara faz homenagem aos 100 anos de fundação do Lions Club Internacional. Minuto Sol, TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. A Câmara também analisa projeto de lei de autoria do vereador Bruno Cunha, que altera a lei que regulariza a realização de pedágios beneficentes nas ruas de Blumenau. A proposta do parlamentar é garantir que nos dias e locais de pedágios não aconteça qualquer outra atividade, a não ser o próprio evento da entidade beneficiada com a iniciativa. O projeto de lei aguarda aparecer na CCJ. A Câmara presta homenagem aos Lions Clubs, um dos maiores movimentos mundiais voltado aos serviços humanitários. A Câmara de Vereadores de Blumenau, através de requerimento do parlamentar Silvio Zimmermann e aprovação de todos os demais, fez homenagem especial aos 100 anos de fundação do Lions Internacional, presente em Blumenau há 57 anos. Eu tenho usado o meu mandato para valorizar, para prestigiar aquelas pessoas que trabalham pelo bem comum, pessoas abnegadas, que têm a vontade, têm o desejo de ajudar o próximo e contribuir com a sociedade na qual estão inseridos. E o Lions é um forte exemplo disso, talvez um dos maiores exemplos mundiais de cooperação, de serviço, de valorização ao próximo. Então, celebrar estes 100 anos de Lions é uma missão da sociedade. Todos nós devemos valorizar esse trabalho desempenhado. Eu mesmo já recorri ao Lions para atender uma necessidade e sei o papel importante que eles desempenham na vida do próximo e na sociedade. A instituição é atualmente a maior dentre as organizações de clubes de serviço do mundo voltada para serviços humanitários. São mais de 46 mil Lions clubes espalhados por 210 países no mundo, cerca de 1,4 milhões de homens e mulheres como associados. Em 7 de junho de 1917, Melvin Jones, que é o nosso fundador, resolveu fundar o Lions. E ele não imaginava que ficasse do tamanho que ele é. Nós somos a maior organização não governamental do mundo. E participar disso é um orgulho muito grande. Gostaria de dizer que neste ano do centenário, nas ações de combate à fome, de apoio ao jovem, do meio ambiente e do combate à cegueira, nós conseguimos mais de 150 milhões de atendimentos no mundo inteiro. Então, o nosso lema é nós servimos. E servir é muito bom, faz muito bem a gente. Aqui em Blumenau existem cinco clubes com quase 200 integrantes. Lembrando que um em especial é composto só por mulheres. Mas isso só foi possível no mundo depois de 1987, onde as leoas começaram a participar. A coordenadora Marisa é um exemplo de leoa que faz parte do movimento há cerca de 30 anos e ajuda a cuidar do distrito LD5, que envolve 80 municípios da região. Ela fala emocionada que as mulheres eram barradas nos clubes leoninos. Nós mulheres só conseguimos entrar no Lions em 1987. Até então, era um clube extremamente machista, masculino. Então, aí abriu-se para nós. E hoje, em muitos lugares, nós já estamos na faixa de 40, 50% de associadas mulheres. E a senhora é um exemplo disso? Estamos aí. Na trajetória desses 100 anos, tem muitas histórias para contar. Mas a principal delas, e que conforta os corações, é a doação. A doação de atenção, de tempo, de solidariedade e de preocupação com o próximo. E o Lions vive para isso. Nós estamos fazendo uma doação a nível internacional, do Lions Internacional, de 133 mil dólares para a Reinal Vida de Blumenau, que abrange os quatro filiais que tem, em Rio do Sul, Timbó, Itajaí e Blumenau. Essa verba será comprado, já foi até adquirido, nove máquinas de hemodialis. E assim nós temos feito o trabalho. Só para vocês terem uma ideia, O Lions, que é formado hoje no mundo com 1 milhão e 400 mil pessoas, e nós somos, aqui de Santa Catarina, três distritos. E o distrito LD5, de qual nós pertencemos, ele já trouxe para a nossa região mais de 500 mil dólares investidos em equipamentos e assistência médica aos hospitais. Os vereadores presentes, durante a sessão solene, enalteceram os Lions Clubs e destacaram a importância deles na sociedade. O Blumenau é um município extremamente solidário. E estar aqui, tendo a possibilidade de parabenizar por 100 anos de existência, é muito gratificante. Eu acho que todas essas pessoas que passaram de gestão, que são voluntários, que são membros desse clube, merecem essa homenagem. A gente faz o desejo aqui, a torcida, para que venham mais 100 anos de muitas realizações e que continuem ajudando no cotidiano de Blumenau. Tenho certeza que se a gente unir a sociedade civil com o poder público, a gente vai conseguir construir uma cidade cada dia melhor. A causa leonina, ela tem, dentro das suas atribuições, realmente, essa questão de ajudar o próximo. Então, realmente, nos dias atuais, é muito importante a gente ter essa sensibilidade e o Lions, com certeza, absoluta, é uma entidade que faça o seu papel dentro da sociedade. Ontem também foi dia de sessão ordinária na Câmara. Veja agora os destaques. Na sessão ordinária desta quinta-feira, o educador de trânsito, Fábio Campos, ocupou o espaço da Tribuna Livre para destacar o trânsito e as legislações criadas sobre o tema na cidade. Nos pronunciamentos dos vereadores, Jovino Cardoso Neto comentou sobre o projeto de criação de funções gratificadas e o custo para a Câmara. Algumas funções gratificadas e cargos foram criados no Poder Legislativo Manalense desde janeiro até o presente momento e que o impacto financeiro, sem dúvida, é grande com relação à Câmara Municipal do Manal. Acredito que é importante, sim, valorizar o servidor, mas, sem dúvida, nós temos que ver o momento econômico e pensar que esse dinheiro ou esse recurso pode contribuir muito com a área da saúde, educação e outras áreas básicas que temos no nosso município. O vereador Ricardo Alba chamou a atenção para os livros enviados pelo Ministério da Educação às escolas do município que incentivaria o incesto. Nós trouxemos à Câmara de Vereadores a situação daqueles livros inadequados que são encaminhados pelo MEC, Ministério da Educação, a todas as escolas públicas municipais. Um livro inadequado que chegou ao município de Blumenau e que fala sobre um incesto entre pai e filha totalmente inadmissível e repugnante. Os municípios, o Poder Público Municipal, gasta anualmente milhões e milhões no combate à violência e à exploração sexual e um livro desse quer desconstruir todo esse trabalho. Imediatamente, nós entramos em contato com a secretária de Educação, Patrícia Líderes, e solicitamos a retirada imediata e o envio desse material à Brasília. E o que foi prontamente atendido pela secretária, que ficou tão indignada quanto a gente. Marcelo Lanzarin demonstrou preocupação com o possível fechamento de cinco leitos de UTI no Hospital Santo Antônio e que foram disponibilizados para a realização de cirurgias oncológicas. O Hospital Santo Antônio, que é referência em oncologia, tinha uma dificuldade da realização de alguns procedimentos, principalmente aqueles de maior complexidade, devido à necessidade de haver uma reserva do leito de UTI durante o procedimento. Então, como os dez leitos do hospital acabavam tendo uma lotação quase que constante, o hospital disponibilizou mais cinco leitos de UTI, isso permitiu que as cirurgias oncológicas não fossem mais canceladas, isso ocorreu no final do ano passado, mas até agora o Hospital Santo Antônio não recebeu os recursos relativos a esses atendimentos. Isso já totaliza quase 800 mil reais que o hospital acaba tendo que suportar, através do custo que se tem de manutenção desses leitos, e na realidade tem dificuldades, até por ser o hospital que atende mais de 90, quase 98% dos atendimentos do Hospital Santo Antônio são pelo Sistema Único de Saúde. Então, o hospital aguarda o credenciamento desses leitos pelo Ministério da Saúde, mas havia o acordo do pagamento administrativo pela Secretaria de Estado da Saúde, enquanto o credenciamento não ocorresse. E, na realidade, o Estado não está repassando esse recurso e o hospital não tem mais como manter isso. O vereador Alexandre Matias convidou a comunidade para prestigiar os eventos agendados para este final de semana em Blumenau, como a tradicional Feira da Amizade. Podemos destacar aqui o início da Feira da Amizade na Vila Germânica, o pedágio da APAI no sábado pela manhã nas ruas da nossa cidade. Então, é muito importante que a nossa comunidade aqui de Blumenau possa também contribuir a essas importantes entidades, contribuindo, dando a sua colaboração, para que essas entidades possam investir esses recursos adquiridos no decorrer das suas atividades aqui na cidade de Blumenau. Nas votações, destaque para a aprovação em segunda discussão e votação ao projeto de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano que vem. Agora você confere a agenda desse final de semana. Final de semana tem Feira da Amizade. Brechós de roupas, clubes de mães, artesanato e mais de 100 apresentações musicais farão parte da 29ª edição da Feira da Amizade. O evento tem entrada gratuita e acontece a partir de hoje até domingo, dia 11, nos setores 1, 2 e 3 do Parque Vila Germânica. Hoje os pavilhões abrem às 19h e seguem até às 22h. No sábado, das 10h às 22h. E no domingo, das 10h às 19h. E neste sábado, dia 10, acontece o terceiro Brincando no Parque, realizado pelo projeto Linguagem do Movimento. O evento é voltado para crianças de todas as idades, com o objetivo de promover um momento de lazer com suas famílias. Das 9h ao meio-dia, várias atrações serão oferecidas gratuitamente no Parque Ramiro Hidger, no bairro da Velha. E neste domingo, acontece a Rota de Lazer, um convite para toda a família sair para passear do centro. A Rua 15 de Novembro estará fechada até às 17h. E na Corte Ering, no trecho entre Floriano Peixoto e Caetano Deque, também haverá interdição de veículos das 7h às 20h, pois acontece a 31ª edição da Feirinha da Servidão, a partir das 10h da manhã. Presença de muitas nuvens em Blumenau nessa sexta-feira, devido ainda às áreas de instabilidade associadas à frente fria, que se desloca indo em direção mais ao Paraná, e a perturbações em níveis médios da atmosfera. Não se descarta a ocorrência de chuvisco muito fraco e isolado aí no decorrer da tarde. A temperatura mínima hoje ocorre no período da noite, devido à aproximação de uma massa de ar seco e frio pelo sul do país, e oscila entre 11 e 13 graus aí no período da noite. A temperatura máxima para a tarde de hoje oscila entre 18 e 19 graus, com a sensação de ar um pouco mais frio, devido aos ventos que sopram de sul e sudoeste. Para o final de semana, o tempo fica mais firme, devido à influência dessa massa de ar seco e frio de origem polar. As temperaturas vão ficar bastante baixas no amanhecer, oscilando entre 7 e 9 graus, com essa temperatura um pouco mais baixa no sábado, e perdendo intensidade aí no domingo e também na segunda-feira. Então, tempo estável, com predomínio de sol e temperaturas baixas ao amanhecer, e as máximas oscilam entre 18 e 20 graus no final de semana. Está sendo a Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Acompanhe no próximo domingo aqui na TVL as edições inéditas do Fala Vereador e as entrevistas com os vereadores Bruno Cunha e Alexandre Matias. Domingo, então, a partir das 9h30 da noite. Final de semana, você pode assistir também aqui na TVL o resumo da semana, com tudo sobre a semana aqui na Câmara. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana para você, e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri